Caixas de cerveja, refrigerante, por apenas, aliás, refrimat, por apenas 3.390. Tá bom pra botar oito caixas, tá barato, hein? Lá vem lateral para o time do Jack, bola na grande área, tá pintando o gol do time do Javine. Rebote sobrando pelo lado esquerdo, lá vem o tricolor, bola lançada pra trás, um chute direto pro gol no meio da área, agora a grampola, vai de dentro, bola no fundo, é gol! Gol! Pra rasgar o peito de alegria, gol do Rafael Grampola, é do tricolor! Estranécio Norte de Santa Catarina, estranécio Norte de Santa Catarina, tá em terremoto em plena segunda-feira, Rafael Grampola dentro da pequena área, livre de marcação, a bola veio cruzada, ele foi lá, se chicou todo na caça, sai levantando o dedo direito, vai levantando o asa e vai comemorando o Joinville. E aí, Mogi? Vai, Jack! Chupa que limão é azedo, faz carafeira nele! Chupa que esse limão é azedo, tá fazendo carafeira, torcida do time do Mogi, é só alegria pra torcida do Jack, levanta os braços pro céu e agradece. Rafael Grampola abre o marcador, na marca dos trinta e três minutos e quinze jogados no primeiro tempo, um para o nosso Jack, um para o nosso Jack, pra cá, abrir o caminho, abrir o caminho da alegria, Gabriel! Gol do artilheiro do Joinville nesta Série C do Campeonato Brasileiro, que agora alcança os três gols na competição e uma jogada muito bem trabalhada pelo Joinville. O Ricardo Lobo viu o Alex Juan chegando de trás, esperou a fugida da marcação e fez o bom toque. O Alex Juan bateu cruzado e aí o Rafael Grampola, com a presença do centroavante, dentro da pequena área, deu um carrinho pra desviar ela pro fundo da rede. É o Joinville que faz o serviço aqui em Mogi e abre o placar com o Rafael Grampola. Três gols na Série C. Joinville! Na primeira chance, o time do Joinville abre o marcador. Olha o time do Mogi pelo lado esquerdo, o Maira Lua da bola perigosa, o cara tá livre de marcação, parou, bateu, saiu do gol, tocou pra trás, perde ali a chance, a bola batida pro gol! Bizarro! Tatuí! Pretinho! O que que é isso? O que que aconteceu? O time do Joinville ficou parado, o time do Mogi chegou, Pretinho. Ninguém foi na bola. O cara entrou, o Tatuí entrou livre na grande área e tocou atrás pro Pretinho. Aí o Pretinho ainda se atrapalhou e ainda conseguiu fazer o gol. É um dos gols mais bizarros dos últimos tempos que o Jack sofre. Eu não entendi o que aconteceu, Gabriel Fronzi. Nem eu, Charles Fischer, até porque parece que os jogadores da equipe do Jack pararam achando que a bola tinha saído. Só que ninguém tinha sinalizado que a bola havia saído, nem o árbitro, nem o árbitro assistente. E toda a defesa do Joinville parou. Enquanto isso, o Mogi Mirim foi lá, pegou a bola, continuou a jogada e num chute do Pretinho, conseguiu igualar o marcador agora aqui no interior de São Paulo, um a um no placar. Olha, eu posso dizer que esse gol foi patético. É isso, Jean? Patético, Charles Fischer. A gente não tem a imagem pra saber o que aconteceu. Depois que ela sai do Buiú e vai lá pro lado da esquerda, do ataque do Mogi Mirim, a gente não tem a imagem. O que que aconteceu lá? E eu gostaria de ter essa imagem pra saber o que que aconteceu depois que a bola saiu lá pro lado direito. Ó, tamo olhando, a bola saiu, hein? Saiu muito, hein? É, a bola saiu, hein? Ixi, Maria. Meu Deus, bandeirinha. Saiu. Saiu, olha, vou te falar uns pelo menos... O Bandeira não tava olhando. O Bandeira não tava olhando pro lance, vocês podem ver. O juiz botou o apito na boca e não apitou. Eu tinha falado que o juiz... A arbitragem não tinha complicado o Jack, mas nessa complicou. Mas agora deu pra ver no replay aqui do Esporte Interativo, Gabriel Fronze. A bola saiu. Que que aconteceu, Jean Faísca? A bola saiu mola. Você vê o lance na tomada da câmera, o Bandeira tá olhando pro meio. Não sei pra que que o Bandeira tá olhando. Ele mesmo achou que a bola saiu e tava voltando, talvez. E não deu atenção devida. O Joinville foi prejudicado nesse lance.